Olá, estamos aqui para falar de esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, a siga pela qual essa doença terrível é conhecida. Mas talvez nem todos aqui saibam o que ela é. E eu mesmo nunca tinha ouvido falar dessa doença antes dela atingir a minha família, especificamente a minha irmã, como um tsunami. E a comparação não é exagerada. Como um tsunami, a ELA traz devastação física, emocional e morte. Mas diferentemente de outras doenças fatais, como por exemplo o câncer, a AIDS, não existe hoje nem tratamento e nem esperança de cura. É surpreendente que essa doença seja tão pouco divulgada. A ELA é uma assassina e está agindo livremente, sem dinheiro suficiente para pesquisas que visem descobrir a cura e sem qualquer divulgação. Ela age matando os neurônios motores, paralisando as suas vítimas, afetando o tronco, membros, deglutição, fala e respiração. Cerca de 10% dos casos são hereditários. Mas na maioria a causa é ignorada. Em algumas pessoas a progressão é mais rápida, em outras é mais lenta. Mas a ELA não anda para trás, só para frente. Mas a melhor maneira de vocês conhecerem o que é a ELA, não é eu ficar falando de conceitos abstratos. É conhecendo algumas das suas vítimas, pessoas de verdade, como eu e vocês, que nem sabiam o que era ELA e, de repente, sem mais nem menos, tiveram as suas vidas afetadas. Começamos com a minha irmã. Meu nome é Alexandra. Essa sou eu alguns anos atrás. Essa sou eu agora. Escreva esta mensagem com um equipamento que acompanha o movimento dos meus olhos, porque eu não consigo mais mexer mãos e braços. A voz que vocês estão ouvindo também não é a minha, pois por causa da ELA não consigo mais falar. Tudo começou com uma pequena fraqueza na perna esquerda. Hoje não ando. Passou para as mãos, os braços, tronco e pescoço. Não posso abraçar os meus filhos. Tirou a minha voz. Me comunico pelo computador. E é assim que eu trabalho e educo os meus filhos. E também por uma tabela. Mas quando eu preciso de alguma coisa, se eu tenho alguma dor, eu tenho que torcer para alguém olhar logo para mim. Comecei a engasgar com a comida. Algumas vezes quase sufoquei com esses engasgos. Hoje, eu me alimento por uma sonda ligada diretamente ao meu estômago. Tive duas pneumonia por aspirar saliva para o pulmão. Algo comum para quem tem ela. E depois de uma parada respiratória e uma temporada na UTI, eu tive que fazer uma traqueostomia. A minha história é parecida com a dessas pessoas. A minha história é parecida com o pulmão. A minha história é parecida com o pulmão. A minha história é parecida com o pulmão. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Essas e muitas outras pessoas lutam porque não tem escolha. Elas não falam, mas tem voz. E precisam ser ouvidas. E rápido. A CIDADE NO BRASIL